Fala galera, seja bem-vindo da Rápido Tutor. Bom pessoal, antes de começar o vídeo aqui não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para você não perder mais nenhum de nossas publicações aqui no YouTube. Bom galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês como vocês podem estar visualizando aí os seus stories depois de 24 horas, no caso o que você postou. Como todos sabem aqui, após você postar um status, um stories no Instagram, depois de 24 horas ele é removido, beleza? E ele fica oculto. E como você está visualizando ele, está baixando ou até mesmo compartilhando como publicação no seu Instagram. Então, sem enrolação, vamos ao vídeo. Bom galera, você primeiramente vai abrir o seu Instagram, agora você vai clicar em usuário, no caso aqui no bonequinho logo abaixo para abrir o seu perfil. E aqui no seu perfil, ali em cima, nos 3 a 5, você clica para abrir as configurações e vai em arquivar. Aqui em arquivar, aqui em cima você verifica se está arquivo de stories, beleza? Talvez pode estar aí arquivo de publicação, que no caso seriam as fotos arquivadas do seu Instagram. Você verifica aí e coloca arquivos de stories. Aqui em arquivo de stories, como você pode ver, eu tenho o 2 aqui. No caso, stories de imagem com áudio, beleza? Quando é com áudio, não tem como você baixar, você salvar ele e nem compartilhar com a publicação. Mas caso você tenha postado aí no seu stories apenas uma foto, dá para você baixar e compartilhar com a publicação, beleza? É só você clicar nos 3 pontinhos logo ali abaixo no canto inferior direito e você selecionar a opção que você deseja aí, se você quer compartilhar ou se você quer salvar, beleza? Bom galera, é isso aí. Vídeo bem simples aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito ainda, se inscreve agora. Muito obrigado aí por ter assistido o vídeo até aqui e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri